Oi, meu nome é Anitta e esse aqui é o Historiar-se em parceria com História da Ditadura. Se tu não sabe, eu e o Cadu produzimos conteúdo pra lá também e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra nossa última coluna e esse conteúdo aqui, esse vídeo vai estar saindo aqui no canal como também lá no site deles. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que tem me interessado cada vez mais que são as cidades educadoras. Esse tema tá presente na minha pesquisa de mestrado e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho lido sobre essa questão. Então vem comigo depois da vinheta pra gente falar sobre a cidade como espaço educativo. Então, o que é uma cidade educadora? Eu tô partindo aqui de um documento super importante que é o documento de fundação das cidades educadoras da Associação Internacional de Cidades Educadoras e esse documento, ele é uma carta, né, de fundação feita nos anos 90 em Barcelona, na Espanha e nessa carta, então, elas são 20 princípios divididos em três partes. A primeira parte é o direito a uma cidade educadora a segunda parte é o compromisso da cidade e o terceiro é o serviço integral das pessoas. Quem quiser ler esse documento completo também o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, a partir da leitura dessa carta a gente vê que o conceito de cidade educadora tá muito ligado a uma formação contínua dos cidadãos e também não só contínua, mas uma educação integral das pessoas que habitam essa cidade. Um dos objetivos, então, das cidades educadoras é de aprender, trocar e partilhar essa vivência, né, essa convivência. Então, a cidade educadora, ela precisa estar atenta também não só a essa função educadora, mas as suas funções tradicionais como social, econômica, desenvolvimento de prestação de serviços. Então, tudo isso que tá englobando uma cidade educadora não só prestar atenção na educação do cidadão. Segundo esse documento também, a cidade educadora ela precisa prioritariamente atender ao público de crianças e jovens mas não só esse público, sim, de todas as idades. Então, a cidade educadora, ela não é só restrita ao âmbito ali da educação formal, né, dos anos da educação básica e ensino superior. Ela é para o resto da vida, inclusive lá na terceira idade. Ou seja, a vida de aprendizagem dos cidadãos ela não é só restrita a esse tempo da educação básica comum. Ela é para o resto da vida. E não só para o resto da vida, mas entrelaçada aos múltiplos espaços da cidade e não só às instituições de ensino. A carta vai dizer também que esse direito à cidade educadora ele tá intrinsecamente conectado ao direito à educação para todos os habitantes. Então, a cidade educadora, ela tá preocupada em incluir todos os indivíduos em um processo educativo e esse processo educativo é inclusivo então, sem distinção de raça, classe, gênero, nacionalidade, religião deficiências, geração então, tudo isso, a cidade educadora está preocupada a educação não é para poucos, é para todos. A cidade educadora, então, ela tá super preocupada com a educação para e pela cidadania. E aí, entendendo cidadania como um processo que envolve política, social, econômica, intercultural e civil. Então, para não ficar só no plano da teoria, para a gente pensar um pouco na prática eu trouxe um exemplo de cidade educadora que é Rosário, na Argentina. E Rosário tem um passado também que eu acho interessante trazer aqui por ser uma coluna do História da Ditadura tem um passado ditatorial, né? e como que essa cidade lida também com esse passado ditatorial pensando numa cidade educadora. Então, uma coisa antes disso é que Rosário tem uma visão de cidade educadora em que os espaços públicos sejam espaços de convivência, sobretudo. E aí, tem um dos projetos lá que é bem interessante que é o Tríptico da Infância que é a Granja da Infância, o Jardim das Crianças e a Ilha dos Inventos. São três espaços que foram revitalizados pelo poder público e que são utilizados, então, para experiências educativas. Outra coisa interessante também nessa proposta de Rosário é que as atividades extracurriculares acontecem fora do espaço só da instituição escolar. Então, essa instituição é conectada com outros lugares públicos que oferecem atividades como aulas de dança, cursos técnicos. Então, tudo isso vai estar fora do espaço da escola fazendo com que os educandos circulem mais e essa circulação é dada também, que é uma coisa muito interessante que todos os estudantes têm um cartão de ônibus que também serve para bicicletas para poder circular na cidade sem pagar nada. Ou seja, como eu falei no início do vídeo retira a escola como o único lugar do saber e inclui essa escola num espaço da cidade. Sobre a ditadura civil militar, então, existe um espaço lá que é o Museu da Memória e que é utilizado como ferramenta para a educação do Nunca Mais, né? Que a gente fala aqui para que nunca mais aconteça. Para quem estuda e ensina história sabe que essa disciplina a gente precisa ter um pensamento abstrato muito alto e também de uma grande imaginação. E espaços como esse do Museu da Memória trazem um pouco mais de materialidade para os educadores trabalharem esse tema que é um tema bem sensível que a gente sabe de trabalhar em sala de aula. E aí essa materialidade, então, é capaz de possibilitar com que esses educandos entrem em contato de uma forma mais física, né? Para a história estar distante, assim, entrem de uma forma mais física nesse espaço e tentem reconhecer ali o que aconteceu nesse terrorismo de Estado e as marcas que ainda estão vivas nessa sociedade. E aí eu acho interessante a gente pensar, então, por fim, que a cidade educadora, ela também é uma metodologia ativa de ensino. Se tu é educador, provavelmente já teve uma ideia muito legal de um passeio, mas que acabou não rolando em função do transporte, do tempo ou até mesmo de achar que aquela turma não ia se comportar numa saída pedagógica. E aí penso que um dos remédios para isso é a gente tentar entender que a escola não é uma coisa separada da cidade, mas que ela está dentro dela e precisa aprender com ela, nela, para ela, em todas essas questões, assim. Por isso é cada vez mais necessário que a escola se perceba parte da cidade e não como algo que seja sempre extraordinário, né? Parece que uma saída pedagógica é sempre uau, vamos sair. E não, isso precisa fazer parte da rotina da sala de aula. E aí entendendo a cidade como um território educativo e como uma metodologia ativa de ensino, porque ela está pensando sobre experimentação, sobre vivência e sobre convivência também. Claro, não basta só o educador ter muita vontade de dar uma aula em um determinado espaço da cidade. Precisa haver um fomento da gestão municipal para que esses lugares sejam possíveis disso acontecer. E aí esses lugares da cidade precisam ter um investimento que pense em educação e cultura. Sobretudo que haja uma política de passe livre para os estudantes, porque se eu consigo só chegar nos lugares pagando, isso restringe muito as pessoas que podem acessar esses locais. Então o passe livre e exemplo de Rosário nisso é muito importante para que exista de fato uma cidade educadora. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Todos os links e referências estão aqui na descrição do vídeo. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E claro, acompanhar as nossas colunas lá no História da Ditadura, entre outras colunas maravilhosas que tem conteúdos feitos por historiadores de primeira. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Vamos lá.